O experimento é que a Policial da Véria Federal chega com o resultado do trabalho e da apreensão de 150 quilos no tropecente e está chegando aqui na central de flagrante. Ainda não temos informações detalhadas sobre a ocorrência, o delegado falou agora há pouco, mas é informação insuperficiável. Estamos aqui na expectativa de saber o que tudo aconteceu. O pessoal aguarda aqui a delegacia onde serão movidos pelo delegado Bruno Mussolini. Então estão aí os dois que foram flagrados pela Policial da Véria Federal e estão chegando nesse momento aqui na central de flagrante. Bom, esse pessoal chegado aí é da ocorrência que nós falamos agora há pouco, que resultou na apreensão de 150 quilos de drogas em um ônibus. Você viu a chegada dos dois suspeitos, são ônibus de turismo, pessoas de fora. E vamos aguardar aí mais detalhes com relação a essas pessoas, né? Quem são, quem vai ser autuado, qual vai ser o resultado final desse trabalho. Lembrando que a droga está ali na viatura, né? Vamos aguardar o pessoal tirar lá das viaturas que estão na PRF. Bom, só fazendo uma síntese, falamos agora há pouco com o delegado Bruno, ele fez um resumo dessa ocorrência, que foi a apreensão de 150 quilos de drogas em um ônibus de turismo. Foi trazido aqui para a central o condutor, mas ainda vai ser apurada a culpa de cada um dos integrantes, o motorista, o proprietário, enfim, isso vai ser durante a oitiva desse pessoal. Começando por aqui, Portal JC, 24 horas com você.